A CIDADE NO BRASIL 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 92 da equipa Leonina Já 3 alterações Cooperação aqui de Francisco Canário Belo passo Até só pode marcar o Sporting O desvio João Elser vai fazer e faz Tudo começa num toque e habilidade de Francisco Canário de grande qualidade O ponto de lança do Sporting descobriu É João Elser quem faz o golo Mas a participação de Canário é decisiva, Joana Excelente O altruísmo de Canário Primeiro na ação que tem e depois a perceber que Joelson estava bem colocado e a não ser Com a camisola Leonina esta temporada Para ter uma ideia Joelson não fazia Pachense Quando a equipa vai ao Algarve ganhar o Moqueira Pachense por 3-2 Portanto depois ou não foi utilizado ou o Saltou do banco para ser utilizado Portanto estamos aqui O Sporting B nesta Liga 3 É o clube de toda a Liga 3 com mais jogadores diferentes a marcar no campeonato Percebe que tinha aqui uma boa oportunidade para aumentar finalizar o remato Não sai muito colocado mas é uma boa iniciativa individual do extremo do Sporting Rodrigo Marquez e Joelson Fernandes marcaram os golos da equipa de Felipe Slecaia O Sporting Hospital pode ser o cruzamento Atenção Ataca a equipa do Nuno Pedro Desveio de cabeça e marca o Oliveira do Hospital É o central Miguel Rodrigues que de cabeça ligada mete a bola na baliza do Sporting O lance lateral A bola estava a cair e foi cair mesmo ali na zona ao Alverca em novembro Os três golos do central ao Alverca ao Leiria e ao Sporting B Mas tem capacidade para fazer o gol Sim Estamos a falar Evita o adversário deixou atrás para Alcantar O central mexicano mete longo lá na frente à procura de França A bola chega até à equipa do Oliveira do Hospital Corte de Alcantar em falta sobre Alan Júnior Alan Júnior que nesta segunda parte está a atuar mais como um segundo avançado Para a equipa do Oliveira do Hospital para Pedro Romano Recordando que já a seguir vamos transmitir também outro encontro desta Série B da Jornada 20 da Liga 3 com os extremos a tocar esse no Magalhães Pessoa Série B da Liga 3 O Sporting a vencer por 2-1 marcou por Rodrigo Marquês na primeira parte João Elson Fernandes aqui a equipa do Sporting João Muniz Bola para Alcantar João Muniz baixa sempre um Agora vou lá aqui a passar para a jogada é que a bola sobra e João Elson pleno de oportunidade trabalha bem o lance ele que sim tem estado em bom plano não só nas suas iniciativas de um para um como Diogo Pinto Este é Alcantar Sporting a entrar no último quarto de hora bem o mexicano a sair adiantou muito quase perdia a bola a risca que trabalharam num conto em clubes anteriores e que estão juntos agora aqui em Oliveira do Hospital Diogo Cabral vai entrar portanto corredor Sporting vai mexer e creio que daqui e o Afonso Moreira que já saiu da partida espero não me estar a esquecer de nenhum mas é atenção Diogo Pinto a sair com os punhos e tira o central a um dos centrais da equipa do Sporting tem de fazer dois golos tem de ganhar este jogo não é alguma e dizer alguma ansiedade ali na discussão dos lances bola para Joelsen e a com Saulo Pinto Diogo Diogo Pinto claro não corre riscos agora nesta fase do jogo e optar por bater a bola mais não vai haver canto não há canto o árbitro termina com seis minutos e meio de compensação resultado final Sporting dois atenção de a a